Negra é ginga, negra é raça, quando toca me balança Vai negrio, desce a mão, mostra o som desse tambor Música Desce o lindo que a baria tem, chingado do negro batendo o tambor Quando ele toca todo mundo dança, no samba reggae que vem do peror Vai defender o som de toda raça negra Batendo o tambor E o, e o, e o, e o, batendo o tambor E o, e o, e o, e o, batendo o tambor E o, e o, e o, e o, batendo o tambor Se desiste o ringue que a baria tem, chingado do negro batendo o tambor Quando ele toca todo mundo dança, no samba reggae que vem do peror Vai defender o som de toda raça negra Batendo o tambor E o, e o, e o, e o, batendo o tambor E o, e o, e o, batendo o tambor Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Meu coração chora por você, eu não mereço sofrer assim, quero que você me dê amor porque eu quero, é sentir o meu caminho. Meu coração chora por você, eu não mereço sofrer assim, quero que você me dê amor porque eu quero, é sentir o meu caminho. Meu coração já sou grande, mas eu sou aquele rapaz que tem tudo pra você. Te dou carinho e muito amor Pois eu sei que sou o homem certo pra você Vamos viver muito felizes Minha querida, vamos juntos nos amar Quero fazer tudo que posso Meu coração não voltou mais a chorar Meu coração já soubeu demais Eu sou aquele rapaz que tem tudo pra você Te dou carinho e muito amor Pois eu sei que sou o homem certo pra você Vamos viver muito felizes Minha querida, vamos juntos nos amar Quero fazer tudo que posso Meu coração não voltou mais a chorar Eu vou falar de ti, eu tô pensando em mim Tudo eu fiz por nós As coisas que passei, as barras que enfrentei E hoje estamos sós Eu vou falar de ti, que é tudo para mim Eu vou cantar o amor Eu vou falar pra você, eu quero te dizer Saudades que ficou Vem cá menina, o teu cheiro no meu corpo ainda permanece Sofrer tanto, por amor padece Coração vai escurrir por falta de você Quando te vejo, coração acelerado Me faz tum-tum-tum E os meus olhos com milagres Sem motivo algum A não ser a saudade que sinto de você Quando te vejo, coração acelerado Me faz tum-tum-tum Meus olhos com milagres Sem motivo algum A não ser a saudade que sinto de você Eu vou falar de ti, eu tô pensando em mim Tudo eu fiz por nós As coisas que passei, as barras que enfrentei E hoje estamos sós Eu vou falar de ti, que é tudo para mim Eu vou cantar o amor Eu vou falar pra você, eu quero te dizer Saudades que ficou Vem cá menina, o teu cheiro no meu corpo ainda permanece Sofrer tanto, por amor padece Coração vai escurrir por falta de você Quando te vejo, coração acelerado Me faz tum-tum Meus olhos com milagres Sem motivo algum A não ser a saudade que sinto de você Quando te vejo, coração acelerado Me faz tum-tum Meus olhos com milagres Sem motivo algum A não ser a saudade que sinto de você Música 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 Vontade que bate com força e dói em mim Música 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 Vem galera bonita dançar comigo Cheguei pra agitar a energia da massa Música 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 Olharmos em tacar retina, tacar juína, cristalina e teresina Resistirmos a que será que se destina? Pois quando tu me desce rosa pequenina De que és um homem lindo e que se casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco tu vai ser a lágrima nordestina Apenas a matéria vinda era tão fina E éramos olharmos em tacar retina Tacar juína, cristalina e teresina Resistirmos a que será que se destina? Pois quando tu me desce rosa pequenina De que és um homem lindo e que se casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco tu vai ser a lágrima nordestina Apenas a matéria vinda era tão fina E éramos olharmos em tacar retina Tacar juína, cristalina e teresina Resistirmos a que será que se destina? Pois quando tu me desce rosa pequenina De que és um homem lindo e que se casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco tu vai ser a lágrima nordestina Apenas a matéria vinda era tão fina E éramos olharmos em tacar retina Tacar juína, cristalina e teresina Ressar, cristalina e teresina E éramos olharmos em tacar retina E éramos olharmos em breves Naéis, niños e teresina Dir horizontais salto Eram parameters ENTALina-transmela Emagreçavem Emagreçavem Não tem kit Emagreçavem Emagreçavem Legenda por Sônia Ruberti